Salve, salve, internuta da Itop News. Bem, minha gente amiga, é uma notícia triste, a gente que gosta muito dela, ela tá em estado grave, Elisângela, pertinho de você, eu cada vez que eu te olho, lembra da musiquinha? Pois é, a atriz Elisângela contraiu Covid-19 e foi internada em estado grave em hospital público, 67 anos, viu gente? Antivacina, como todo mundo sabe, ela falou abertamente, a atriz Elisângela foi internada em estado grave, porque se recusou a ir a tomar vacina contra Covid-19 e contraiu a doença. O tratamento está sendo custeado com recursos públicos, já que a atriz de 67 anos foi internada em um hospital municipal da Baixada Fluminense. A internação de Elisângela aconteceu na última quinta-feira, na cidade de Guapimirim, no Rio de Janeiro. De acordo com nota enviada pela prefeitura local G1, Elisângela estava muito mal e quase foi entubada. De acordo também com o G1, nesta sexta-feira, Elisângela segue no centro de terapia intensiva do Hospital Municipal José Rabelo de Melo. Os exames mais novos mostram que a atriz não tem mais um novo coronavírus no corpo, portanto, ela sofre as sequelas deixadas pela infecção. Ainda de acordo com a prefeitura municipal, Elisângela já havia estado no hospital após se sentir mal. Na ocasião, foi medicada e liberada. No retorno ao hospital, nesta quinta-feira, a atriz foi direto para a ala vermelha, estado mais grave, onde foi estabilizada graças ao trabalho dos médicos. A atriz usa as redes sociais para propagar a campanha contra a vacinação. Em dezembro de 2020, erroneamente, a atriz comparou a obrigatoriedade da vacina ao crime de estupro.